O mal de mais era 5-0, 2-1 nem por isso. Penso que o Porto tinha que ganhar. Penso que não está feliz com a exibição dos seus jogadores. Estou feliz com os meus jogadores, sobretudo na segunda parte. Nós fizemos muita pressão na segunda parte. Tivemos muitas ocasiões, algumas ocasiões para marcar. Mas a sorte não estava do nosso lado hoje. O que pode dizer-nos sobre Adriano? Ele será jogador do Futebol Clube do Porto no que resta desta época e nas próximas horas. Não posso dizer nada sobre isso. Mas está a haver por novos reforços para render Macarty.